Olá de volta com o nosso programa Entre Amigos. E a satisfação é sempre renovada quando temos ao lado aqui o doutor Cláudio Neves, médico, gerontólogo, geriatra. E a satisfação é maior ainda porque foi criada uma nova vinheta para o nosso quadro. O quadro onde já apresentamos há quase dois anos aqui em nosso programa Entre Amigos, que é justamente o quadro Vida Longa. Nós já tivemos, inclusive eu estive explicando para ele, já tivemos diversos quadros aqui em nosso programa ao longo desses dez, quase onze anos. Mas aquele que fixou morada, aquele que parou, aquele que realmente cativou todos os telespectadores, foi justamente este, com a presença do doutor Cláudio Neves, que tem mostrado como você deve proceder para ter uma vida longa, para ter uma vida saudável, através de alimentação, através de exercícios físicos, enfim. E hoje nós vamos abordar um tema que, aliás, é um tema também recorrente, é um tema que, por várias vezes, ele foi solicitado aqui em nosso programa. E eu começo com a pergunta-chave, tomar suplemento de vitamina D. É certo ou errado, doutor Cláudio? Seria essa uma pergunta, né, para de imediato a gente começar esse programa, que tem sempre trazido para você a informação abalizada. É, o uso do suplemento de vitamina D. Fazer ou não? É uma das perguntas atuais do momento em que a população procura buscar, realmente, ganho de tempo de vida com qualidade, né, uma preocupação gerontológica. A gente fala para explicar a diferença da preocupação gerontológica e da preocupação geriátrica. Na realidade, quando a gente fala gerontológica, é porque o processo de envelhecimento, ele vem desde cedo, da concepção da vida, da infância, e aí o estudo de gerontologia envolve todas as faixas etárias. Então, o médico gerontólogo é diferente do médico geriátrico, somente. Então, o gerontólogo se preocupa, o médico gerontólogo se preocupa com a questão da saúde, desde o início da vida até a maioridade, a fase longeva. Então, o que é que acontece? A questão da vitamina D. Eu estou colocando isso de regressão em faixa etária, que vai depender também, claro, do suplemento da necessidade, que é individual. Vai depender de faixa etária, de gênero, se homem ou mulher, e de situação clínica e situação de vida. Então, o que é que acontece? Porque varia muito também, né? Então, a resposta, ela é individual. Primeiro, temos que ter bom senso, responsabilidade. Você que quer conquistar uma vida longa, como o Ludwig falou, nesse quadro Vida Longa, é importante a gente aprender tudo o que interfere em nosso processo de envelhecimento. Como acumulares na velhice, aquilo que não tiver expoupado desde a juventude, está lá na Bíblia, em Eclesiástico. Então, tudo o que você faz desde cedo vai refletir na sua longevidade. Então, a criança deve usar suplemento de vitamina D. Em alguns estados americanos, você vai ver crianças com dois meses de idade amamentando já, usando gotinhas de vitamina D. Então, isso vai depender da necessidade clínica. Então, se há realmente no exame uma deficiência, e você não tem naquele estado, naquela situação, como nós estamos agora no país, no momento de inverno, por exemplo. Estamos no inverno. As pessoas têm menos chance... Principalmente em determinadas áreas do Brasil, como no Nordeste, por exemplo. Estamos no inverno. As pessoas estão com menor exposição ao óleo solar, que é necessário para a produção de vitamina D. Então, há que avaliar naquele momento, talvez, a necessidade de suplementar, ou até aumentar a dose naquele período de suplementação. Isso a gente faz em alguns pacientes. E isso, pessoas até jovens. Aí você, vamos para a pergunta principal. Suplementar ou não? Por quê? Vamos falar um pouquinho da vitamina D, se você me permite, Duduí? Sim. Então, o que é que acontece? A carência de vitamina D, nós sabemos que ela pode causar problemas de saúde. Há séculos já, né? Desde que o ser humano passou a viver de forma conglomerada, urbanizada, nos guetos europeus, há muito tempo, o que verificou que as crianças que viviam longe da luz solar, elas começaram a ter dificuldade de crescimento e ter a doença chamada raquitismo. E depois, já no início do século passado, se descobriu a vitamina D e a relação, né? E era atribuída a falta de vitamina D. Isso, e a vitamina D, a luz solar, começou a suspeita. Depois descobriu que a luz solar tem a relação com a vitamina D. Então, o que é que acontece? Então, sabe-se que existe a doença raquitismo por falta de vitamina D. Então, a vitamina D é essencial para favorecer a crescimento, a formação de tecido, ao desenvolvimento. Aí eu lhe pergunto, o que é importante para o desenvolvimento? É importante também para a restauração? Para a renovação? Possivelmente sim. Então, se é importante o crescimento da criança, vai ser importante para a renovação. Tanto é que eu vou para o outro extremo de idade. Vamos sair da criança, gente? Vamos lá para o idoso. A falta de vitamina D pode causar o que no idoso? Osteoporose. Não é verdade? Então, você tem a doença osteoporose que pode surgir por falta de vitamina D ou agravar-se por falta de vitamina D. O que mais acelera a perda óssea, lembrando aqui, no idoso, é a questão da imobilidade. É ficar parado. Só pegando aqui, abrindo um parênteses para lembrar disso. Então, o que acontece? Mas a falta de vitamina D vai agravar isso e vai acelerar a perda óssea. Bom, então juntou isso. Aí você tem, na minha idade, osteomalácea, que é uma doença que a falta de vitamina D também pode ser uma causa, causando enfraquecimento do tecido ósseo. Então, a falta de vitamina D nós já temos comprovadamente há muito tempo. Ela é causa de doenças específicas. Hoje, nesse momento, começa a relacionar a vitamina D, além desses pontos já bastante conceituados e já certos, a relação da vitamina D com outras situações. Como você tem aí a questão da obesidade, que você pode perguntar daqui a pouco, a questão da vitamina D... O que eu acho interessante é que você faz uma previsão, um vaticínio da pergunta que eu posso e devo fazer. É que eu vi você antes no quadro aí, dando uma olhada nisso aí. Não, mas é muito interessante todo esse apanhado. Aí o que é que acontece? Já está feito a pergunta, lembre de responder então. A polêmica atual, gente, sabe qual é a polêmica? A polêmica atual agora é o seguinte. Se diz que a vitamina D não é mais importante somente para os ossos, a questão de raquitismo, osteoporose, essas coisas, se diz que a vitamina D tem vários trabalhos crescendo no mundo, confirmando e outros questionando que a vitamina D pode ser importante para a memória, para o humor, depressão, a falta de vitamina D pode causar depressão, falta de vitamina D pode comprometer memória, pode aumentar risco de câncer, risco de infecções, e a questão óssea. Então a vitamina D passa a ser uma mão cheia e ainda tem a relação, hoje já se fala da questão cardiovascular, de risco vascular e até da questão do diabetes. E da obesidade. Então passaram a dar agora a vitamina D, nesse momento atual, um papel novo que está sendo polemizado. E vários segmentos, de várias universidades do mundo tentam confirmar, outros questionam. Então esse é o ponto. E aí vem a questão, se não tem certeza dessas novas indicações de vitamina D, suplementar ou não? Sim. E aí é o ponto que a gente fica, que é a pergunta que se faz. Então a gente tem que alertar, é importante individualizar o tratamento. Então se a pessoa se expõe à luz solar de forma correta, faz seus exames clínicos e tem uma boa dosagem de vitamina D, ela não vai precisar suplementar. Agora o que é que acontece? Considerando que a vitamina D tem um papel já importante na prevenção do raquitismo, de osteoporose, de osteomalacia, entre outros fatores, é importante que eu tenha uma boa dose de vitamina D. Aí você vai talvez concordar comigo, é a opinião minha. Se a vitamina D é importante para a formação do tecido ósseo, para o crescimento da criança, eu tenho a opinião de que ela é muito importante para a renovação do tecido. Também, claro. Então em todas as fases, como gerontólogo, médico, gerontólogo, eu acho que na questão do processo de envelhecimento ela tem um papel muito grande. Nesses outros pontos, merece atenção, analisar, continuar estudando os outros talvez benefícios da vitamina D para a saúde, ou que a falta dela possa trazer prejuízo, aumentando o risco de outras doenças. Então merece estar atento a isso. Na dúvida, o ideal é manter um bom nível de vitamina D. Qual seria o nível adequado? Seria abaixo de 30 é caracterizada a falta? É, o que é que acontece? Você tem insuficiência, deficiência, se abaixo de 20, 18, vai a alguns estudos, tem alguns critérios, você tem academias americanas que colocam acima de 30, outros acima de 20, isso vai ponderando, né? Então o ideal, mas aí o que faz mal realmente? O efeito colateral da vitamina D só vai surgir se você usar ela acima e tiver um nível acima de 100, que é muito difícil você alcançar, teria que fazer grandes suplementações. Então o que acontece? E o efeito colateral acima de 100, um deles até, que pode ter relação com a questão da obesidade, é diminuir o apetite, é ter anorexia. A vitamina D em excesso pode retirar o apetite da pessoa. Ela é maléfica em excesso e na carência, na falta, né? Então o que acontece? Algumas pessoas dizem, então vou tomar para poder emagrecer. Então cautela, porque pode ter outros efeitos colaterais, a gente tem que ter outra com excesso. E detalhe, aí... E acima de tudo, dá licença doutor, tem que haver o acompanhamento médico, clínico, porque você não pode, ao arrepio da vontade de seu médico, você suplementar qualquer que seja o tipo de vitamina, principalmente a D, que você pode ter problemas danosos para o seu organismo. E você tem que estar com o seu médico analisando marca, onde compra, lembrar que a vitamina D pode degenerar, perder seu efeito, se ela ficar armazenada em um local quente, ser transportada de forma inadequada, algumas marcas renomadas em consultório, eu digo, abro aqui o parênteses para dizer, já peguei pacientes usando, chegando há muito tempo, e o nível de vitamina D baixo. Aí você diz, mas a marca da vitamina D do laboratório ruim não, às vezes foi o armazenamento de determinado local, uma farmácia ou outra, tem que ver onde compra, quem transportou, da fábrica, onde armazenou, em que depósito, a logística, nós precisamos de mais fiscalização nos transportes de medicamento em nosso país, né? Ah, isso é, é verdade. Então o que acontece? Às vezes você passa um manipulado que vem de avião, tem um melhor resultado do que o... São relativos, então a questão, você tem que ter cautela na questão da suplementação, o importante é acompanhar, monitorar os resultados, tentar fazer isso. Você pode expor também a luz solar, né, que o Luciano colocou, aí nesse momento é bom lembrar aqui, atualizando, que a produção de vitamina D, ela é maior, se você tomar o sol entre 10 da manhã e às 16 horas ou 14 horas, detalhe, nessa faixa de sol, o sol está bem quente, as pessoas podem ter uma agressão à pele, não precisa expor muito para não ter agressão à pele. Isso seria o que, 20 minutos, meia hora no máximo? 15 minutos, 8 a 15 minutos em torno de... Sem protetor solar. É, em torno de... colocando, expondo ou pernas ou braços, em torno de 18% do corpo. Então o que é que acontece? Nesse momento, você fazendo isso, você fazendo isso três vezes na semana, certamente você terá sua produção independente de vitamina D. Só que o processo de urbanização foi grande, as pessoas vivem hoje fechadas, as crianças praticando esporte em quadras cobertas, recintos fechados, muitas vezes em horários noturnos, estudando tempo integral, vai fazer esporte já à noite, as pessoas vão a academias à noite, então a maior parte das pessoas fazem atividade física em recintos fechados, sem exposição ao sol. Então essas pessoas necessitarão, certamente, de uma suplementação, em função do processo de urbanização e uma proteção ambiental que tenha ocorrido de forma contínua e crescente no nosso meio. Bem, doutor Cláudio, a questão da suplementação, talvez ela seja colocada em terceiro plano, claro que o senhor, por ser médico, é quem vai dar uma resposta abalizada, como tem feito ao longo de todo esse tempo que você está aqui em nosso programa com o quadro Vida Longa. Mas em primeiro plano não seria uma alimentação em bom nível, com os níveis de vitamina D e de tantas outras vitaminas? Não seria colocada em primeiro plano não? Não, depois talvez o sol, porque se a gente estiver no inverno e não puder pegar, desfrutar daquele sol, né? Pronto, essa decisão, lembrando da grande importância da vitamina D para o sistema ósseo e da possibilidade grande e crescente nos estudos que hoje trazem evidências fortes, da possibilidade dela ter uma influência grande na prevenção de câncer, sistema imunológico, infecção do humor, depressão, da memória, até para o jovem, vale a pena lembrar aquelas que estão estudando que talvez cada deficiência de vitamina D esteja comprometendo a concentração, a memória, então as pessoas adultos, jovens também tem que estar avaliando o seu nível para lembrar isso, estimular, dosar vitamina D frequentemente duas vezes no ano, quando fizer seus exames laboratoriais, é bom trazer esse lembrete para as pessoas e aí o que é que acontece? A alimentação, o cogumelo, o champion, ele tem um dos alimentos mais ricos em vitamina D, né? Você tem outros alimentos, carnes, peixes, ovos, tudo que também traz isso, lembrando que o cogumelo realmente é muito rico, mas é difícil você ter uma suplementação, uma complementação através da alimentação, porque você come hoje uma coisa, outra, outra, então se você quer ter uma regularidade, ou você toma o sol de forma regular, ou você suplementa de forma regular. Como a maior parte das pessoas tem dificuldade de se expor ao sol de forma regular, pela questão dos hábitos, principalmente o adulto na idade ativa, que está trabalhando, estudando, deixando para fazer seu esporte à noite, essas pessoas têm que dosar a vitamina de você com 30 anos, 40 anos, aqui é orientação gerontológica, não é geriatra? As pessoas procuram a gente no consultório para gerontologia clínica, existe e as pessoas não sabem, existe geriatra e geriatra e gerontólogo, o gerontólogo cuida também antes para você já se preparando para envelhecer bem. Então o que é que acontece? Do ponto de vista gerontológico, você pode fazer a suplementação com acompanhamento para evitar excesso, né? Você tem que dosar para ver se está insuficiente, se ela está adequada e se tem excesso. Há uma tendência mundial de crescer o número de pacientes e pessoas fazendo a suplementação nesse sentido, em função da urbanização. Como a gente criou um mundo artificial de muita construção, vai ter que ter a necessidade também de suplementar a vitamina D pela falta de exposição regular ao solo. Essa é uma tendência. É, realmente, o que me causou, digamos que, perplexidade e acredito que na grande maioria do nosso telespectador foi justamente a questão da não suplementação, da carência da vitamina D. Eu não sabia que desencadeava tanto problema. E a falta pode trazer obesidade. Tem a suspeita também do aumento de peso pela carência. Até pela fome oculta, chamada. Você é carente de um nutriente, o organismo fica procurando e você acaba comendo em excesso em busca daquele elemento. Existem outras teorias em relação à vitamina D, mas ela também, a questão da fome oculta, pode ser uma. Vamos tratar logo de uma consulta comigo. Eu quero que você prescreva aí, inclusive pedindo, né, para que seja medido o índice de vitamina D em meu organismo. Você pode fazer, lembrando, gente, lembrando que ainda precisa se estudar muito a questão dos veículos que levam as suplementações, cápsulas que às vezes têm conservantes. Se você puder, use cápsulas vegetais, converse com o seu médico, de uma forma que muitas pessoas usam muitos medicamentos e hoje tem crescido, já tem estudos da Fiocruz, de biomédicos, mostrando que muitas cápsulas têm conservantes, que pode ser um tema até futuro nosso aqui. Então, cuidado com a suplementação, como fazer de forma adequada, com menor risco para a sua saúde. Tem também, né, a questão da... A cápsula gelatinosa seria uma opção. Tem que ver o que tem nessa cápsula gelatinosa. Sim, certo. Doutor Cláudio, agradeço mais uma vez por sua participação aqui nesse quadro Vida Longa. Aliás, ele caiu como uma luva. Nós vamos realmente explorar essa vinheta com o nome do quadro e agradecer ao telespectador por ter nos acompanhado. Nos aguardem. O melhor sabor em um só lugar. A Cacau Confeitaria oferece uma variedade de salgados, tortas e doces para deixar sua festa com gostinho de quero mais. A qualidade no atendimento é, sem dúvida, o ingrediente que soma mais sabor na Cacau Confeitaria. Faça sua encomenda, ligue agora, 79-3044-4828 ou 9601-0092 ou venha fazer uma visita. Avenida Caçula Barreto, Conjunto Augusto Franco, 325. Estamos abertos de segunda a sábado, das oito e meia da manhã às 21 horas. Cacau Confeitaria, o melhor sabor em um só lugar. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado grupo de profissionais altamente gabaritados a segui-lo na execução de seu evento. Oferecemos serviços de bebê, cabelelinhos e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e imagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em sessões que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br O catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. Você sabia que já é possível ganhar dinheiro compartilhando a sua internet, o seu Wi-Fi? É, coisa que você já faz com seus amigos, no seu comércio, com seus clientes. É a Wi-Box Tecnológica do Brasil. Mas e aí, o que é o Wi-Box? Trata-se de uma tecnologia inovadora que possibilita você compartilhar a sua internet e ganhar dinheiro sempre que as pessoas usarem o seu Wi-Fi. Você instala ele no seu modem Wi-Fi, pronto. Quando o usuário se conectar à sua internet através da rede liberada do nosso hotspot inteligente Wi-Box, no celular dele irá aparecer um comercial de alguma empresa, tipo Magazine Luiza, Casa Bahia, etc. Faça agora mesmo o seu cadastro através desse link aqui, ó, que eu estou te mostrando. E se tiver ainda mais alguma dúvida, entre em contato agora mesmo por este WhatsApp aqui, ó, que você terá todo o suporte necessário.